Quer comprar Gift Cards pra recarregar aqueles Gimas na sua conta? Acesse reidoscoins.com.br Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Hoje eu tô na conta de um inscrito muito humilde. Tão chamando ele de boot de lixo só porque nunca gastou diamantes aqui no Free Fire. Tão humilhando o moleque, não vamos deixar assim ó. Level 27, joga há muito tempo. Galera, vamos tentar deixar essa conta muito gemada, gastando poucos diamantes. E eu vou tentar a sorte aqui no bússola de prêmios, pegar esses mil dimas. Será que vem galera? A gente vai tentar a sorte hoje. Então, se vocês também não acham legal humilhar as pessoas que não tem skins, comenta aí galera, deixa o like e compartilha muito. Vamos conferir a conta do moleque agora doidão. Se liga só, tem poucas skins mesmo. Ele me disse que tinha uma conta antiga e já tinha umas skins e acabou perdendo há um tempo atrás. Começou a jogar nessa aqui e começaram a tirar onda com o moleque. Mas, a gente não vai deixar assim doidão. Eu desafio todos vocês a baterem uma meta de 2 mil likes neste vídeo. Aquela meta básica de sempre. Pra mim escolher um de vocês aqui dos comentários. Pra mim tá gastando muitos diamantes no próximo vídeo. Bora participar da brincadeira? Comenta, deixa o like, assiste o vídeo completo até o final e compartilha. Vou recarregar os dimas. Já volto. Pronto, já caiu os diamantes na conta. Ganhamos um personagem. Galera, eu vou tentar dar o meu melhor pra tentar deixar essa conta gemada. Olha só, já vou abrir essa caixinha aqui. Eu podia vir um peitoral bacana, mano. Eita galera, será que vem, mano? Aí ó, já veio o peitoral com tatuagem. Muito top doidão. Não sai do vídeo que vocês vão gostar demais. Se liga só, sacatana, mano. Será que ainda vão tirar onda com o moleque aqui no FreeFast? Se vocês não acham legal, já vai deixando aquele like. Porque eu também não acho legal humilhar as pessoas que não gastaram diamantes, galera. Olha só, doidão. Já vamos conferir aqui, ó. Eu vou gastar uns 700 diamantes no bússola de prêmios. Vou tentar pegar o conjunto principal, que é muito bacana. Parede de gel. E o principal aqui, galera, são os mil diamantes. Será que vem, doidão? Já vou começar aqui no giro especial. Eita, mano. Se algum de vocês conseguiu pegar mil diamantes, gastando aí, tipo, 9 dimas, até 100 diamantes, comenta aí, doidão. Quero saber quem foi o sortudo. Bora. Ó, uma tentativa só. Por enquanto, só caixinhas. Uma de 10 aqui que tá no desconto, mano. Vem. Tem que vir o conjunto principal. Parede de gel. Eita, mano. Caraca, mano. Tomara que venha mil diamantes. Eita, mano. Bora, bora, bora. Por enquanto, só caixas. Tem que vir aquela parede de gelo aí. Bacana demais, mano. Será que vem, galera? Bora, bora, bora. Só caixas por enquanto. Vamos lá, Garena. Ajuda a gente aí pra deixar essa conta insana. E logo, logo, eu gemar com um de vocês que mais compartilhar esse vídeo, mano. Bora lá, doidão. Ainda nada, só caixas. Mano, doce... Ó, consegui um conjunto. Não é o principal ainda, galera. Aff, mano. Eu quero aqueles mil dimas. Aí vai ajudar demais a gente, mano. Eita, doidão. Então vem parede de gel. Bora. Essa parede de gelo tá muito bacana, mano. Aff, mano. E agora? Por enquanto, nada de importante. Vamos lá. Mais uma tentativa aqui, doidão. Tem que ser agora, galera. Vou jogar aqui, ó. O de 10. Eita, manos. Será que vai vir, galera? Eu acho que vocês precisam deixar aquele like pra desejar mais sorte aí. Eu conseguir pegar fácil, fácil, esses mil diamantes ou o pacote principal, doidão. Tô tentando dar sorte aí, galera. Aff, mano. E agora? Será que vem, galera? Bom, depois dessa aqui tem ainda mais uma tentativa. Ó, conjunto repetido. Não precisava. Vamos lá, Garena. Pelo menos 100 diamantes. Eita, doidão. Última tentativa, galera. Tem que ser agora, manos. Eu vou pular a cena aqui, ó. Mano, pelo menos 100 diamantes eu peguei. Aquele conjunto ali repetiu várias vezes. Última tentativa agora, já que eu peguei 100 diamantes. Beleza, galera. Ó. Vocês viram aí, ó. Infelizmente não veio a parede de gelo, mas veio uma mochila bacana. Várias caixas. Mano do céu. Tô tentando dar sorte. Mas, infelizmente, os últimos eventos aqui no Freevas tá muito difícil de vir uma skin, galera. Vamos fazer o seguinte, ó. Por enquanto só tem esse conjunto. Já vou abrir aqui. Beleza. Vamos vir aqui, tropa. Encaixas. Tomara que eu consiga pegar esse conjunto do coelhão, manos. Será que vem, galera? Vamos tentar a sorte, doidão. Vários tokens. Eita, só veio o chapéuzinho. Vamos lá. Vamos tentar pegar a skin da 12. Que 12? MP 40. Buga não, Dario. Beleza, mano. Então, vamos fazer o seguinte. Pegar a skin aí. Aliás, o pet, mano. Será que vem, doidão? Skin do pet. Beleza. Consegui um petzão aí pra ele. Ah, foi, galera. Eu queria muito que tivesse vindo aí os mil diamantes naquele evento. Mas vocês viram aí que tá muito difícil. E esse inscrito, infelizmente, não gastou diamantes ainda. Vamos lá. Tô tentando a sorte, galera. Depende muito aí dos eventos. Se vocês tiverem alguma dica pra mim que tá jogando nesses eventos, por favor, comenta aí que eu vou tentar a sorte, doidão. Beleza. Bora fazer o seguinte, galera. Vamos começar aqui, ó. Vamos ver quantos diamantes a gente vai gastar. Consegui um cabelinho do DJ Glow. Mais uma tentativa grátis. Bora lá, doidão. Eita, mano. Mochila Maldição da Aranha. Muito bacana aquela mochila. Sapato aí do Jazz clássico. Ó, uma tentativa por 19 diamantes. Três caixinhas aí do Coelho Azul. Agora já começou a ficar caro, galera. Mano, olha só. Eita, doidão. Ficou caro aqui. Será que eu tento, galera? Vou acabar pegando aquele conjunto ali por 339 diamantes. Será, galera? Mas já é uma skin bacana aí, mano. Já vamos tentar a sorte, ó. Veio o conjunto. Eita, mano. Conjunto é Cybermina. Ó, sobrou 300 diamantes pra gente gastar. Galera, comenta aí se vocês tiverem alguma dica pra mim que tá jogando nesse evento aqui, ó. Bússola de prêmios. Ele vai até o dia 6. Beleza? E esse aqui, ó. Vocês viram aí que é um evento que é um pouquinho caro também. Então eu tô tentando aí, da melhor forma, gemar a conta dos inscritos aí. Vamos lá, mano. Vamos fazer o seguinte, galera. Eu vou vir aqui, arma royale. Não tem. Por royale. Mano do céu. Logo, logo o moleque já vai pegar, doidão. Vamos ver se a gente consegue pegar. Eita, consegui a skin pra ele aí. Pelo menos uma skin fácil eu consegui pegar, mano. Esse conjunto aqui. Pessoal, eu me esqueci de pegar aqui, ó. O evento de recarga acumulativa. Já vamos coletar aqui, ó. Ticket. Mais ticket do diamante royale. Eita, pedra da evolução. Já vamos fazer o seguinte. Será que eu vou conseguir pegar a skin da incubadora, mano? Também tem o diamante royale aí, galera. Vamos tentar a sorte, doidão. Eu vou trocar todos os estilhaços que eu tiver. Agora vim aqui, ó. Agora sim, manos. Consigo pegar três estilhaços. Ah, não. Três tickets do diamante royale. Cadê? Onde tá, manos? Agora sim, galera, ó. Mais três aqui. Beleza. Vamos tentar a sorte aí nessa skin, mano. Eu achei muito bacana essa skin aqui. Vamos lá. Será que vem, doidão? Beleza? Vou jogar duas de dez aqui, rapidão. Vem, 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 vem. Eita, manos. Consegui o Oclean só. Garena me trollou. Eu achei que era o conjunto. Beleza, manos. E, galera, eu vou fazer o seguinte. Amanhã vai ter um vídeo especial pra vocês. Garanto muito que vão gostar. Então, fiquem de olho. É um vídeo insanamente insano. Bora vir aqui, galera. Ó. Eita, mano. Vamos lá. Tô tentando a sorte aí, galera. Última tentativa, manos. Bora, 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 bora. Afirmando, veio as caixinhas. Só com uma pintura de rosto. Beleza, doidão. E agora, manos. Aonde que a gente vai gastar o restante dos diamantes? Eu vou fazer o seguinte, galera. Eu já vou vir aqui em loja, ó. Ó. Especial diário. A gente não tem nada na promoção. Vamos vir aqui. Pelo menos uma calça bacana. Eu quero pegar pra ele, ó. Calça rosa. Amor está no ar. Consegui pegar pro moleque. Eita, manos. Vamos vir aqui. As caixas ainda estão muito caras. Tropa. Vocês lembram aí quando eu tava vindo na promoção as caixas? Eita, Garena. Libera aí desconto pra gente. Tá muito caro os eventos. E vindo poucos itens. Vamos lá, manos. Presente aqui não. Coletar. Fazer o seguinte, mano. Eu já vou vir aqui. Eita, galera. E esses tokens aqui, tropa. Ah, beleza. Deve ser de algum evento aí. Ou caixa, mano. Então já vamos pegar aqui uma caixinha pra me tentar a sorte, doidão. Cadê? Qual é a caixa daquelas ali, mano? Eita. Tô vindo aqui pra cima pra ver se eu acho. Bom, dessas aqui eu não tenho nada de token. Aliás, só três. Desses aqui, ó. Eu tenho 17 tokens. Mano, eu só consigo pegar esse aqui, ó. Pra trollar, mano. Bora lá. Eu já vou pegar esse aqui. Só pra gente fazer uma trollagem mesmo. E agora, doidão? Esses aqui não. Esses aqui também não. Então eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou pegar uma caixinha dessa aqui, ó. É o que eu consigo pegar agora, manos. Com esses últimos diamantes. Bora lá, doidão. Eita, só veio o token. Então, galera. Vamos conferir tudo que tem na conta do moleque. Já deixa aquele like. Eu gostaria de ter pego bem mais skin. Mas, hoje, os eventos aqui no Free Fire estão bem difíceis mesmo, mano. Ó, só consegui essa skin aqui. Beleza? Rifle eu peguei. Cadê, mano? Será que foi essa aqui, galera? Ah, não. Foi a parafal. Armas de contato. A gente conseguiu a katana, ó. Katana muito bacana também. Beleza. Eita, mano. Ele tem só essa parede de gel, galera. Então, bora lá, manos. Fazer o seguinte. Eu vou conferir agora tudo com vocês. O que a gente conseguiu pegar é o que tem na conta do moleque, ó. Fazer uma... Vamos fazer uma combinação aqui, ó. Esse cabelinho é bacana. Beleza. O óculos a gente conseguiu pegar. Pintura de rosto. Peitoral aí, ó. Duas camisas. Galera, hoje foi mais fraco. Realmente, eu esperava aí conseguir pegar pelo menos a parede de gel naquele evento, mano. Olha só. Mochilinha. Já vamos deixar equipado uma mochila pro moleque, doido. Então, vou deixar essa aqui, ó. Deixar equipado. Beleza. Paraquedas a gente conseguiu pegar também. Vamos conferir. Eita, mano. O moleque só tá com um emote. Galera, pra quem assistiu até agora e viu aí que a conta dele tá mais simples. Deixa aquele likezão aí pra fortalecer. Ninguém vai mais tirar onda com ele aqui no Free Fire. Beleza. Olha só, mano. Esses skin de carro não tem ainda. Vamos ver aqui em outros, mano. Três pedras da evolução já tem. Ah, fui doidão. Vou abrir aqui os dois conjuntos que a gente pegou. Esse foi o conjunto do evento. Beleza. Esse aqui foi o conjunto ouro royale. Praticamente gratuito. Cartãozinho aí. Eita, doidão. Então, tropa. O vídeo hoje foi mais rápido. Porque os eventos estão mais fracos. Se você tiver alguma dica pra mim estar jogando nesses eventos. Comenta aí que eu quero saber. Quem quer ser o próximo pra mim gemar. Comenta e ajuda a compartilhar muito esse vídeo. Pra gente bater essa meta de like e ter os ganhadores. Agora, fiquem com esse vídeo insano que tá aqui na tela. E amanhã, quarta-feira, um vídeo especial. Eu vou tá doando aí. Sorteando uma conta super gemada pra vocês. Até o próximo vídeo. Falou. Fui.